Venha lá, pelo menos, uma coisa que seja verdade. As mulheres pensam mais em comida do que em sexo. É mito ou é verdade? Oh, isso tanto pode ser mito como pode ser verdade. Acho que mito. Pelo menos eu penso mais em comida. Eu como muito. Depende de cada mulher. Por exemplo, há mulheres que já me disseram que há mulheres que preferem chocolate do que ao sexo. Então, isso é a opinião de cada pessoa. Acho que é mito. Isso depende de pessoa para pessoa. Acho que não tem nada a ver com o género. Então, prefere uma boa sobremesa ou uma boa noite de sexo? Depende dos dias. Eu acho que tanto os homens quanto as mulheres, eles prevalecem sempre a vontade do momento. Não importa se seja sexual ou alimentícia, tanto faz. Não sei. Eu gosto muito de sobremesas, principalmente se for de chocolate. Pensar mais em comida do que de sexo. Eu acho que isso é mito. Se eu fosse mulher, talvez preferisse mais o chocolate ou também preferisse mais o sexo. Não sei. É uma coisa que depende de cada pessoa. Olha, eu com pouco. Mas não acho que isso é mito. Não tem nada a ver. Os dois é o ideal. É. Eu acho que sim. Muito bem. Ok. É verdade ou mito? É mito. As mulheres pensam mais em comida que em sexo? Embora tenha surgido um estudo que foi feito em Inglaterra que apontava que as mulheres pensavam duas vezes mais em comida do que em sexo e o pensar em comida passa na questão das dietas. Estamos a falar de comida e alimentação. Exatamente. A verdade é que aqui temos que ver que tudo depende também do tipo de população que nós fomos escolher e da fase de vida em que as próprias pessoas estavam. Ou seja, se fizermos um questionário a pessoas que estão no início de uma relação, muito provavelmente os valores serão completamente diferentes. Também se perguntarmos a alguém que teve um filho recentemente, se calhar nem a comida nem o sexo seria a preocupação com os filhos. Portanto, o que acontece muitas vezes é que neste tipo de estudos são feitos em populações que estão a estudar, são estudantes, que se calhar a preocupação com o corpo é muito maior que numa fase avançada. Portanto, apesar de muitos estudos ou destes estudos terem indicado que de facto as mulheres pensavam mais em comida do que em sexo, considero que é melhor considerarmos como mito do que verdade. Muito bem. E os homens? Os homens também é a mesma coisa, ou seja, também... Olha, eu já não penso nem numa coisa nem noutra. Está aqui com um carinho? Ou seja, a questão do homem estar sempre pronto para sexo, ou eventualmente até há indicações de que o homem pensa em sexo a cada 7 segundos, isso também é um mito, e que também de alguma forma perturba muitos homens quando não têm este tipo de... Os homens pensam em sexo a cada 7 segundos. Que dizem que os homens pensam em sexo a cada 7 segundos, o que é um mito, não é? Porque na realidade muitos homens nem sequer têm vontade sexual. A minha vida agora está reduzida ao canal 12, não é pornográfico. Não é pornográfico. Não decidi nenhuma ter o canal 12. Ora, muito bem, vamos colocar outra vez o carimbo de mito.